A delegacia ou o movimento popular aqui não pode ser o que a gente espera. Então peço para os senhores de cuidar que ainda o cidadão não é literalmente acusado. Eu sei que tem muitos querendo chortiça, tem muitos querendo que morra, mas ninguém pode desejar alguma coisa. Se a perícia que vem amanhã, o promotor que está na cidade vem amanhã, o delegado de homicídio vem amanhã para solucionar. Então peço que a senhora que não seja ela, não queira que diminua. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti